Gente, enquanto você vai dissolvendo aí, gente, olha só, no dia 8 de julho acontece o Miss Brasil 2023 e a nossa representante, a nossa Miss Piauí, a Gabi Menezes, está pronta para representar o nosso estado no concurso nacional e a repórter Suiane Pessoa acompanhou o embarque da Miss, vamos ver. O Miss Universo Brasil 2023 será realizado em São Paulo, no dia 8 de julho. Segundo a organização, a premiação passará de 150 mil. A vencedora representa o Brasil no Miss Universo 2023, previsto para o mês de dezembro em El Salvador. Em Teresina, Gabriela Menezes, de 26 anos, venceu o concurso Miss Universo Piauí 2023. A modelo tem 1,64 de altura e é a primeira mãe a vencer o Miss Universo Piauí. E nós, a região do Norte, viemos até aqui, ao aeroporto de Teresina, para acompanhar o embarque da nossa Miss Piauí, Gabriela Menezes. Ela que está indo agora a São Paulo disputar o Miss Universo Brasil. Vem comigo! E temos novidades do Miss Universo Brasil 2023. Este ano, marca uma mudança histórica nas regras do concurso. Pela primeira vez, mulheres casadas, divorciadas ou mães puderam concorrer. É um prazer para mim estar aqui, presente. E, claro, viver esse momento único na minha vida, representar o meu estado no Miss Universo Brasil e carregar comigo esse legado de ser a primeira mãe a estar vivenciando isso, a primeira mulher divorciada também. Carregar comigo tantas bandeiras importantes da mulher real, da mulher atual. E saber que todas as mulheres, independente da fase da vida delas, independente de tudo aquilo que elas tenham vivido, se sintam capazes de realizar os seus sonhos e de, claro, ser aquilo que a gente entende como real, beleza. A beleza de verdade, a beleza que importa, que é o que a gente tem dentro de si e o que a gente carrega como valor, como princípio. Agora, Gabriela, me conta como é que foram esses dias, esses meses, depois do concurso do Miss Piauí, até a tua ida agora para São Paulo. Mais ou menos dois meses desde o concurso, que foram, assim, de intensa preparação, muitas aulas, muita dedicação, passarela, oratória, inglês, muita dedicação em tudo aquilo que a gente precisava realmente trabalhar para poder oferecer o que a gente pode de melhor dentro do concurso. Porque a gente sabe que são mulheres belíssimas, são mulheres incríveis. Todos os estados estão muito bem representados, eu sei o trabalho que eu vou ter que fazer. E eu costumo dizer que não é uma competição. A gente está indo lá vencer a nós mesmas, nossos medos, nossos receios, aquilo que a gente coloca como expectativa e entregar o que a gente tem de melhor dentro de nós. Eu quero fazer aqui, abrir um parêntese para agradecer a todos os patrocinadores, a todas as pessoas que estão comigo. De fato, é muito importante o apoio que estão prestando, não só para mim, enquanto Gabriela, enquanto pessoa, mas ao Estado, à representação, ao Piauí. A gente carrega o nome, a nossa bandeira com muito louvor e levar, assim, o que a gente tem de melhor. Todos os parceiros, eu tive, assim, os melhores comigo. E eu tenho certeza que vocês vão ver, acompanhem nas minhas redes sociais, eles vão deixar aí para vocês, que vocês vão ver, assim, tudo de melhor. E o Miss Universal, que vai postar tudo. O que você espera viver nesse novo momento? Nossa, assim, eu tenho as expectativas maiores e melhores para o concurso, porque eu sei quem está por trás. Eu tenho acompanhado, eu acompanho já há muito tempo os concursos de beleza. Essa nova direção que vem aí de dois anos, eles têm realizado concursos belíssimos, incríveis, elegido Misses maravilhosos. E, assim, eu tenho em mente que esse momento vai ser único, tudo que a gente vai viver lá dentro vai ser maravilhoso. Eu peço que vocês acompanhem, que vocês prestem o apoio, deixem nos comentários, a torcida, se engajem, que isso com certeza vai fazer toda a diferença. É isso, então, olha, quero dizer que a gente realmente está muito bem representado por você, tá? Vamos lá, todo mundo se engajar, comentar, curtir, torcer pela Gabriela, representando muito bem o nosso Estado. Gabriela, boa sorte, tudo de melhor para você nessa nova fase, tá? Eu só posso agradecer e é isso, prometer para vocês que eu vou entregar o melhor de mim. Oi, Pedro, tudo bom? Ótimo. Aqui é a Tia Suiane, tá? E eu quero saber para quem você está torcendo no concurso. Mamãe. Ai, minha gente, e aí vai ficar com muita saudade da mamãe? Sim. Vai estar torcendo muito, né? Uhum. Como é que a mamãe está hoje, olha aí? Está bem. Está bem e está muito linda. Aham. Mamãe é linda. É? É, Gael. Ele é mais de cabulado, né, mãe? Gente, é muito linda a mamãe, você parece muito com ela, viu? Aham. Eu estou com o coração muito apertado. Eu queria que eles estivessem indo embarcando comigo. Infelizmente, a gente sabe que tem a questão das passagens, são dois filhos. Meu noivo está me acompanhando, graças a Deus ele pôde fazer esse esforço para estar lá comigo. Minha família toda está aqui presente para se despedir, para dar esse apoio. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui, eu não estaria realizando tudo o que eu estou realizando. Eu tenho uma rede familiar enorme, eu tenho pessoas que, assim, me envolvem e realizam junto comigo. Se não fosse por eles, eu não estaria. Boa sorte, Gabi, para você. Ela é uma mulher empoderada, é um belo exemplo do que a gente vinha falando. Gabriela tem dois filhos lindos, é divorciada, está em um novo relacionamento. Eu tive a oportunidade de estar com o noivo dela, que, assim, é um cara sensacional, que apoia ela, que está apoiando ela no concurso, que tem ajudado ela a realizar esse sonho dela. Ela está vencendo aí todas essas barreiras, inclusive rompendo todas essas barreiras. É a primeira Miss que vai participar desse concurso de beleza, né, que é o Miss Universo, como uma mulher, aí você viu que antigamente não... Gente, que absurdo, hein? Que coisa antiquada, né? Não pode ser representante da Miss, não pode ser uma Miss, porque não pode ser casada, não pode ser divorciada, não pode ter filho. Ah, por favor, me poupe, me poupe, né? Já deu, 2023. Ainda bem que, graças a Deus, as coisas foram mudando e hoje a gente tem aí a nossa representante, Gabi. Parabéns pra você, linda, sabe? Uma mulher empoderada, que vai entregar muito o que a gente quer, porque o que a gente quer é realmente isso, é mostrar pra você, mulher, que está aí do outro lado, que nós podemos ser o que nós quisermos, que nós podemos estar onde nós quisermos e que não tem mais essa história de você ficar aí presa na sua vida por causa de preconceito, por causa do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham. A gente não pode viver um ciclo de uma violência achando que isso é normal, porque não é. Homem não tem o direito de agredir uma mulher, tá? A mulher, ela tem que ser amada da mesma forma que o homem também. Eu sempre digo, um relacionamento faltou respeito, não deu mais certo, se separa, tá? Porque se não está dando certo, não vai dar certo pra você, não vai dar certo pro seu filho, não vai dar certo pra sua família, não vai dar certo pra ninguém, entendeu? E se tiver violência, chama a polícia. Eu denunciei, eu estou secretária da mulher e eu estou sempre falando isso. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga minha, que eu fiquei muito triste, que ela estava vivendo uma violência em casa e ela me ligou desesperada e eu denunciei, entendeu? E aí a gente tem que realmente entender que homens não tem de jeito nenhum que está ameaçando a mulher. De forma nenhuma. Agredindo a mulher. A gente não pode ser submissa a isso, a gente não pode aceitar isso, não. Eu vivi, gente, o ciclo da violência durante sete anos na minha vida. E eu sei o quanto que é difícil pra nós mulheres rompermos esse ciclo. Pra mim foi muito difícil, eu era muito nova, eu tinha 17 anos de idade, então eu passei sete anos achando que aquilo era normal, porque era aquilo que era passado pra mim. Que era o que você vivia, né? Que era o que eu vivia. Era a sua realidade. Na minha realidade, tinha a família, né, por parte dele, que sempre colocava pra mim que aquilo ali era normal, porque antigamente se falava isso, que era normal. O homem agredia a mulher, né? O homem agredia a mulher. Quantas vezes eu fui agredida, gente, na rua, as pessoas viam aquela agressão e ninguém fazia nada. Porque briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Ah, mas isso mudou. Graças a Deus. Isso mudou e tá mudando e eu, enquanto gestora pública hoje, dentro de uma secretaria, eu falo sempre que, desde que o doutor Pessoa me convidou pra assumir essa secretaria, eu entendi que a Lília era uma missão de vida. Eu não tô na secretaria pra fazer politicagem, não. Eu estou lá pra fazer o trabalho como missão de vida, porque eu passei pela violência, eu sei o que é isso, tá? Então eu acho que é super importante nós mulheres nos engajarmos, nos ajudarmos, uma levantar a mão da outra, usarmos as nossas vozes, tá certo? E sermos amigas umas das outras, todas as vezes que eu vejo uma mulher... Sem julgar medo. Não, eu fico triste quando eu vejo uma mulher julgando outra mulher, quando eu vejo uma mulher querendo passar por cima de outra mulher, quando eu vejo uma mulher ficando do lado do homem, né? E acontece. É só porém. Incrível que pareça. Mulheres machistas.